Nós estivemos no Alameda esta semana acompanhando a apresentação do coral da Igreja Metodista Central. Acompanhe a matéria. Acompanhe a matéria. Acompanhe a matéria. Patrícia Guimarães, mais uma cantata de Natal. Graças a Deus. Estamos aí com 60 integrantes e cantando um musical lindíssimo, onde ele fala a experiência dos profetas e nos convida a uma experiência com Deus nesse Natal. Segunda-feira, Natal. Que horas a cantata? Às 19h30, na Igreja Metodista do Parque Alfield. Todos convidados? Aguardamos todos vocês, Mala. Com certeza. Claro que são músicas natalinas. Vamos citar aí duas ou três? É, elas não são conhecidas, não. Elas vão trazer essa experiência que nós devemos viver em cada Natal. Um Natal novo a cada ano, renovando as esperanças, renovando as expectativas para o 2007. E renovando a fé em Deus. Nós precisamos muito no mundo, na atualidade, com tanta violência, falta de amor. Nós precisamos renovar a nossa visão de mundo e de vida, essa expectativa que nós temos para 2007. Quem Deus chamou, quer ser a mãe do Salvador. Jesus será teu nome, um outro nome maior não há, nem haverá. E a cada vez mais perto, Deus revelava perto, segundo os nomes Deus recebeu. Que Deus se aproximava, que o povo adorava, que muitos nomes Deus recebeu. Sérgio, como é essa experiência de cantar para a comunidade numa época como o Natal? Realmente uma experiência nova. Sempre cantamos dentro da igreja e agora saímos, né? Para poder levar esse musical às pessoas. No intuito de que eles entendam que o verdadeiro Natal é Jesus Cristo. E estamos divulgando o verdadeiro motivo do Natal à comunidade. Estão todos convidados? Estão todos convidados. no próximo dia 25, às 19h30, na Igreja Metodista Central, no Parque Alphard. Estão todos convidados. Obrigado.